O CSGO.net é um site que tem uma variedade gigante de caixas e é muito confiável. Já ganhei diversas skins nesse site, até mesmo o Mahal. O código Lugin3 te dá 25% de bônus na hora de depositar e você pode usar até mesmo as suas skins de CSGO. O site também oferece recarga por cartão de crédito e também boleto bancário. Pode confiar, esse site eu recomendo, o link tá aí na descrição. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu. Hoje a gente vai jogar CSGO. No último vídeo que eu postei no canal, eu comprei a nova AWP Príncipe e joguei com ela. E hoje eu vou jogar na minha conta principal, porque eu tava jogando na Smurf. Só que nós temos um problema, como vocês viram aí no título. Eu perdi o meu rank. Eu acho uma sacanagem a gente perder o rank, mas tudo bem. Aconteceram muitas coisas na minha vida que eu já perdi o meu rank, né? Eu já fui viajar, já perdi o rank e meu computador dessa vez queimou. E por isso que eu perdi o meu rank. Eu tô inclusive segurando a maldita da peça queimada aqui, que me fez perder o rank. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Essa peça aqui do meu computador, tá um watercooler que ia no processador. Ela explodiu. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu não fiz a manutenção adequada. E o watercooler acabou super aquecendo. E ele é selado, né? E tem água percorrendo dentro dele. O que aconteceu? Essa água vazou, mano. O watercooler explodiu. Essa água vazou. Começou a pingar na minha placa de vídeo. Parecia uma soda cáustica. Eu fiquei com medo de também ter perdido a placa de vídeo. E aí, moral da história? Agora, joguei essa peça fora. Coloquei outra no lugar. Troquei de computador. Troquei algumas peças também pro meu computador ficar um pouco mais rápido. E agora estamos de volta no CSGO pra recuperar aí o nosso rank. Então vem comigo. Deixa um like aí nesse vídeo, cara. Se você quer ver eu pegar o rank bom. Quanto mais like, melhor vai ser o rank que eu vou pegar aqui hoje. Então vamos que vamos entrar no CSGO e vamos dar muita bala. Bora! Pessoal, eu tenho duas perguntas rápidas pra fazer pra vocês aí que é o seguinte. Eu mudei a minha config. Vocês querem que eu disponibilize aí pra vocês a nova CFG? Vamos bater 5 mil likes nesse vídeo aí embaixo. E daí eu coloco ela pra vocês no próximo vídeo de competitivo. E a segunda coisa é... Vocês querem que eu traga um vídeo aí ensinando como faz pra treinar a mira no CSGO? Deixa uns comentários aí também pra eu ter umas sugestões legais. E aí eu vou mostrar pra vocês os mapas que eu uso pra treinar a minha mira, pra dar aquela aquecida. Eu não uso só esse mapa aqui não. Eu gosto de uns 5 mapas pra treinar a mira. E aí eu posso fazer esse vídeo top pra vocês. Vou dar uma aquecida aqui e aí vamos partir pro comp. E aí, sobrou meio ou sobrou B? B, né? Não, tô meio. B, 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 B. B, 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 B Boa, C4. Boa. Morri, caverna. A cadeira, a cadeira. Ixi. Deixa uma olhada. Beleza, beleza. Tem meio de novo. Tá, tá. Vamos pegar alguém aí. Tem tapete. Tá na frente da liga. Entrou liga, entrou liga. Entrou, entrou, entrou. Esmokei. Aqui embaixo. Tem um B. Tomou menos 50. Tem um pra caverna e tem um pra laço. Nossa senhora. Tem mais um pro lado aí. Tem mais dois cara velho. Mas tem meio, meio meio. Tets. Passa o Tets. Oi. Liga, liga, liga. Tem dois não. Ah, sanduíche. Passou no bomb, deu falta. No meio do bomb, foi pro fogo. Foi fogo? Foi, 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 foi. Cabecinha Tets, tem um. Tets. Peraí que eu vou pegar a Mi-4 ali. Foi pro CT? Não sei, velho. Tets. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tem ali, treitinho aí, da liga. Não dá uma caverna. Tem dois, tem um alto, tem um alto. Tem um alto, tem um alto, caverna. Hum. Subiu, Liga. Subiu, Tets. Tets. Ah, a kai na cabecinha, mano. Foda kai em verde, se pá pega um na liga. Na liga, na liga. Ah, teu puto. Nice. Ah, incrível. Caraca. Tá caverna, tem? Tem. Não entrou ainda, mas tá ali. Fique quietinho, eu tô te ajudando aqui. Tetris tem já. Vai ter um... Vai entrar aí pra dar pra lá, mano. Mante a bomba lá. Palácio na boca. Pô, mano, não dá pra te ajudar. Smoke aqui. Outro palácio. Palácio, palácio, palácio do game. Palácio e bomba já. Pode abrir, tiramos o palácio, mano. CT1. Mais um só, tem uma bag pra ele. Vou bangar ele lá, vai. Sandwich não tá, não? É tu. Quatro balas. Linda, linda. Liga, liga, liga. Mais 22. Faz um. Entrou, eu acho que entrou. Voltaram na liga, não subiram não, mano. Não tem problema. E tem um, sei lá, o top 1. Tem pro meio aqui. Entra, tira cá, tira cá. Liga, liga, liga. A beira, mano. Menos 50 liga. Menos 50 liga na boca. Entrou, jogou. Pernácio. Cadê a alcoo? Tira cá, cara. Tira a barana aí. Tira a barana aí. Tira a barana aí. Cadeira, quase morto. Cabe o palácio. Opa, tem rato. Tem mais de anelão. Tem mais de anelão. Tá pra esquerda. Ai. Vai para lá. Tem mais de anelão. mais um mais um mais um mais um mais um mais um tá no meio velho ah não, penei velho, tem 25 ele tem top mid se passar é nosso liga toma gaia tá top mid esse tomei aqui já tá indo top mid bora não foi desse, é desse liga tem palácio tem palácio tem palácio L, passou um L eita moskow, moskow, já entrou passou mais um L boa, boa, boa não quebra moskow não, mano, tá lá indo vamos lá, liga aí embaixo tem 4 é nosso, só tem 1 acho que tava no moskow, velho boa tá entrando, liga, morri tudo liga tudo liga velho um monte de liga tem 2 liga e um L tem mais um liga? tem um liga, tem um liga, passou um... passou um pro meio aqui, não sei onde tá não era esse, era esse era o que tava ali mais um L mais um liga embaixo é esquerda embaixo de janelão embaixo de janelão com o que é isso foi louco, foi mal, mano perdão, perdão boa tem um L, tem um L passando aqui na B tá no L com o meu liga, com o meu liga Tinha um só na B aqui Peguei um na L Mais um, mais um, mais um, mais um caverna Ai, mais um palácio Mais um palácio Mais um palácio Oh, Teth pulou C4, nossa Eita, tu pega Entrou, entrou Palácio, palácio, só tem um em um palácio Só tinha um, pô Oh, várias vãs Tô dando bem É aqui Eita, B? Manguei alto Van, Alp van Ai Tapete Tapete B1 aqui Mano, que porra, velho N50 tapete L, L, L Passou L, mais um Passou L, mais um Tá bom Default, default, default Tá L ainda Ah, tá L, tipo a mocula Relaxa, escuta Boa Beleza, galera Fizemos 9 round Nesse finalzinho Os caras começaram a explodir B, a gente não conseguiu ganhar Os últimos rounds ali Mas eles levaram só 2 Tá tranquilo Agora garantiu o pistol de TR Pra gente já ficar aí na vantagem Ai, da geral a cara meio Pega o janelão Vê se consegue passar ele Boa, moleque Vamos turar B, aí Deu uma bang Vamos bangar Vamos bangar Vocês entraram? Vou bangar mais uma na janela Edward, fora Bora, todo mundo jogo Tem um jungle, tem um jungle Tem mais um bloco Tem mais um Boa, boa, boa Só mais dois Tem L, L, L Dois L, dois L Dois L, mais um No cantinho, no cantinho Mas não morre Ah, fuck Isso, não tem carro Peguei L Tem Liga Ah, filha da puta Meu amigo Tem o Q-Bomb Tem CT Leva, leva, leva Pra CT Liga Liga 88 88 Feito um ramado, mano Eu acho Os dois Ô, Lenda, mete essa H aí Lá na cabecinha Eu não tô 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 Ai, quem subiu? Ô, meu Deus Subiu Só dá Liga aí, senão Subiu o Bolt Não, é o Subiu o Bolt Da Liga, morreu Na gana Liga a multa, mano Ah, cara, eu tô morrendo A gente vai Foi pro forte A Bc tomou tiro pra caralho Foi pro forte Nossa, mas tava toda aberta pra Bc Sombra Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai É, a minha é Sombra Sombra, um Sombra Filha da puta Já tá me esperando aqui Tu não eras de 4, eu acho Vai LL, esse cracudo Vai LL, vai ter 2 L Mais um L, mais um L Pode confiar Vai ter 4 já Bora nela Eu tô Tinha que tava L Mas eu tô Tinha que tava L Ele tava L Caiu o rato Esse doente Cabeçinha e caverna Tem um L avançado E um pegando 2 L É da cara de ele, ó Peguei o L Tá, tem 2 liga de Eagle aqui, mano Bora pra L aqui, avançado Ah, caralho 145 já não 2 liga, 2 liga e 1 já não 2 liga não Vai aparecer o azul Pode tá van Tava de Eagle Bandei default Mercado Eu ouvi 2 passos Mercado L avançado 2 L Mercado Uh, mais um Toca, moleque Nossa, mano Valeu, pô Valeu Valeu Vai, vai, vai Valeu Ah, pele deu back Ele deu back Ele deu back Calma, volta C3 Boa, boa, boa É, é, é Vai botar, matou Vai botar ou não? Bota, matou Bota, arrado Sobre liga, vai Costa Tão falando, mano Tão jogando muito devagar Aca? Eu acho que ele vai tá na esquerdinha embaixo, mano 20 segundos ali 20 segundos ali 20 segundos ali Flashbang out Flashbang out Velho 3 balas 3 balas Ah, não acredito Ah, vai tomar Boa, boa Boa, boa é nossa 5x4, segura 5x3, segura Peguei L Bob, Bob Tô indo Já tô indo Mais um sobra Menos 27 sobra Volta A Volta A Volta A Caraca, eu peguei Volta A Liga, mano Liga Volta A, mano Vem dentro Ah, incrível Tudo dando certo Pra L 158 pra L Tá morto os caras do L Eu tirei 20 Mano, tudo dando certo Vem pra L Vem pra L Vem pra L Vem pra L Tem mais um aqui Spam, mano Acho que tá CT, cara Vira lá Vira lá Liga Liga com menos Vocou errado CT e liga Abre 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 Boa Bate 5 Vai tirar a cara Não abre o tapete Não abre o tapete L é meu L é meu Não guardaça, pô É L comigo Tô aqui, tô aqui Tô aqui Passou? É tapete fácil L ainda Outro tapete Outro tapete Outro tapete Desfotou Quem mora? Quem mora? Tá de cara Pegar ele na curva aqui Esse puto 14 a 12 mano Tô tão louco Que eu não vou nem botar a câmera Não vou nem carregar a câmera Que bagulho tá louco Baguei na smoke Pegou B Pegou B Ai, 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 ai Vai, vai, estoura B Boa Entra bem, entra bem Entra bem, entra bem Ruxou o meio, véi Acabou o jogo Comeu, comeu, comeu Comeu sombra Comeu sombra aqui, eu vi barulho É aqui mano, areia É, 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 é Faltou a passagem mano Faltou, faltou Boa Boa Isso que eu tô falando Meu amigo Ganhamos Vamos ver o rank dessa bagaça Beleza galera Voltamos aí a dois Não perdi rank nenhum Olha o cara Supremio aqui mano Que beleza Aí sim GG